Bernardino, estás a penar? Não, portugueses, agora que eu tô contente, que eu vim pra ficar junto com a minha família. Bernardino, volta pra donde vier. O quê? Voltar pra cadeia outra vez? Bernardino, tu estás morto. Deixa a tua mulher, Bernardino. Ela pertence a este mundo. O quê? Você larga de falar da minha mulher, português. Não fala besteira, que eu te quebro a cara, tá escutando? Bernardino, espírito, são sombras. E sombras não quebram a cara de ninguém. Português, não faça eu ficar nervosa, português. Não doeu, irmão. Ah, não doeu, desgraçado. Aí outro. Bernardino, abra tuas asas e volta para o céu. Vai com esse charuto finido pra lá, que eu vou quebrar a garrafa agora, português. Não me atormenta, português. Oh, cavalos do chumaré, cavalgar em busca desta alma penada e fazer com que ela encontre o caminho da luz. Português, português. Vai procurar um doutor português, pelo amor de Deus. Você enlouqueceu, português. Bernardino. Não, português. Quem tá com medo assim agora sou eu. Bernardino. Não. Volta, Bernardino. Volta para o céu. Foi sim que eu vou voltar. La, 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 la Obrigado.